Termina hoje o prazo para as inscrições do FIES, como você viu, Rubens Nakato está imprudente para conversar com a gente ao vivo. Nakato, conta para a gente até qual o horário limite para que as pessoas façam as inscrições. Boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde a todos. Olha, o prazo termina hoje à meia-noite. Lembrando que foi prorrogado para essa terça-feira porque houve um problema no sistema. As inscrições devem ser feitas na página do FIES, na internet, de forma bem simples. Nesta edição são ofertadas pelo menos 155 mil vagas, das quais 50 mil com juros zero. Boa notícia. O programa concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas que tenham avaliação positiva do Ministério da Educação. Até agora, segundo o último levantamento do MEC, são mais de 177 mil inscritos em todo o país. O resultado da seleção do FIES será divulgado no dia 30 deste mês, em chamada única. Podem concorrer às vagas. Quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, e teve média igual ou superior a 450 pontos e também não tenha zerado na redação. E ainda, olha só, 50 mil vagas são destinadas para pessoas que têm renda de até 3 salários mínimos por mês. Nesse caso, o financiamento mínimo corresponde à metade do valor do curso. Está dado o recado, então, Casa Grande. Está certo, Nakato. Obrigado. Uma boa tarde para você.